Na noite de sábado, então, a equipe RPA recebeu uma solicitação via 190, onde, segundo os solicitantes ali, na rua Dorothy, no Jardim Novo Milênio, havia uma senhora ali com vítima de ferimento por arma branca na região do pescoço. Diante da solicitação, ali, a equipe se deslocou até o local, porém a vítima já tinha sido socorrida pelo corpo de bombeiros, tendo em vista que ela apresentava ainda sinais vitais. Diante do fato, então, a equipe se deslocou ao hospital de plantão para verificar a veracidade dos fatos. Não se sabe o que ocorreu, de fato, mas recebemos a ligação de moradores próxima à Praça Anchieta que ouviram disparos de arma de fogo por volta das 7 horas da manhã. A polícia deslocou o local e, chegando lá, se deparou com uma vítima que havia sofrido lesão por quatro disparos. Moradores ali afirmaram que avistaram um veículo Vectra Prata, possivelmente foi quem efetou esses disparos. O cidadão estava consciente quando a polícia chegou, foram acionados os bombeiros e ele foi encaminhado para o hospital.